O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo com mais de 16 milhões de doentes adultos. A estimativa da incidência da doença em 2030 passa dos 21 milhões. Esses dados estão no Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O aumento contínuo se deve em grande parte ao aumento do diabetes tipo 2 e dos fatores de risco relacionados que incluem níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e falta de atividade física. No entanto, os níveis de diabetes tipo 1 com início na infância também estão aumentando. E para trazer mais informações para combater a doença e para nos dar mais informações sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Andressa de Filipe, endocrinologista e clínica geral do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Doutora, eu queria te agradecer para a gente... é uma honra receber você aqui para saber mais informações de como combater essa doença e quem já tem, como é que pode ter qualidade de vida. Sim, obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar e esse mês, né? Que é o mês que comemoramos o Dia do Diabetes. A gente quer pregar a educação em diabetes principalmente. Então, falando dos tipos, tá? Temos quatro classificações que a gente põe. Então, os mais comuns é o tipo 2, que é aquele tipo relacionado ao sedentarismo, à obesidade, à resistência à insulina. Temos o tipo 1, que ele é uma doença autoimune provocada pela falência das células beta no pâncreas. Então, aquele organismo não produz mais insulina, que é principalmente nas crianças, como você citou. Temos o diabetes gestacional, que ele é diagnosticado na gestação, pode ser limitado àquele período, tendo uma resolução depois. E temos um outro grupo que a gente classifica em outros tipos, que daí entra monogênicos, LADA, mitocondrial, que é uma classe mais rara, mas que a gente, no consultório, sempre a gente tem que fazer um diferencial também. Tem aumentado o número de pessoas com diabetes? Muito, sem dúvidas. O que leva as pessoas? Porque, geralmente, quando a gente fala de diabetes, a gente sempre vai relacionar isso à questão da alimentação. Sim. O açúcar e tal. Como é que tá essa questão? Dá pra gente classificar em quais fatores levam, né? São os principais fatores que levam ao diabetes. Sim. Eu acredito que o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente obesogênico, que a gente fala. Em que é muito mais fácil desembalar, ficar parado, trabalhando no computador. Então, mudou muito. As crianças que brincavam antes, hoje ficam no celular. Os adultos que subiam a escada, iam a pé, hoje andam de Uber e fica parado. Então, o sedentarismo é, com certeza, um dos grandes fatores de risco. A obesidade, tá? Fala muito em disruptores endócrinos, não sei se você já ouviu falar, mas sobre substâncias que estão sendo liberadas pelos plásticos, pelas embalagens, que podem mexer ali no DNA e causar um start pra isso. E vemos também até o tipo 1, que é o tipo das crianças, que é uma doença autoimune, também está tendo aumento. Aí, por quê? Por esses disruptores endócrinos que a gente fala, por alterações genéticas ao longo do tempo, muita coisa está em estudo ainda. Mas o aumento de todos os tipos é substancial. Existem grupos de risco ou a gente pode classificar todas as idades como possíveis candidatos ao diabetes? Sim, assim, nos idosos é mais comum o tipo 2 e tanto é que a gente põe um rastreio universal, acima de 40 anos, 50 anos, né? Mulher na menopausa e o homem com 50 anos a fazer uma glicose, fazer um rastreio. Quais os outros grupos de risco? São os obesos que, independente da idade, infância, adolescente, tem que fazer o rastreio. Muitas vezes o rastreio não só com a glicose, que é um falso marcador, porque ela estando normal não significa que as coisas estão normais. Precisa de uma hemoglobina glicada, que a gente chama, que reflete os últimos 3 meses. Precisa de uma insulina para ver se a resistência à insulina começou. Gestantes de uma idade avançada, as gestantes no geral tem o rastreio universal, né? Na primeira consulta de pré-natal é feito. Na 24ª, 28ª faz a curva, né? Que a gente chama, a curva glicêmica, para ver se pega um diabetes gestacional. Mas outras doenças, meninas com síndrome do ovário policístico precisam fazer, com outras doenças autoimunes na infância, quem tem doença de tireoide precisa rastrear a autoimunidade do diabetes. Mas, no geral, gestantes, obesos, sedentários, idosos. Quem tem o hábito de regularmente fazer um check-up, é claro que tem a possibilidade de um rastreio muito mais fácil. Aquelas pessoas que não têm esse hábito, quais são os sintomas que podem aí, opa, tem alguma coisa errada? Sim, olha, é nessa fase que eu acho que inclui uma piora desse aumento. Porque, no início, é uma doença sintomática. Então, para a pessoa abrir sintomas de diabetes, esse diabetes começou há anos, entendeu? Então, ela ganhou peso, ela ficou pré-diabética. Muita gente até pega nesse valor o pré-diabetes e não dá atenção, não muda a rotina, não muda os hábitos. E, para desencadear sintomas, levam anos. Então, já é um diabetes estabelecido. Quais são os sintomas? Um emagrecimento, sede. Então, é uma acordar com sede e poliúria e polidípsia, que a gente chama, que é muita sede e muito xixi. Então, é uma pessoa que acorda diversas vezes à noite para beber água e vai ao banheiro. Então, acorda, vai ao banheiro e já toma jarra de água durante o dia. Um emagrecimento não associado a dietas, né? Então, a pessoa não está fazendo nada e fica feliz porque está emagrecendo. Então, calma, está emagrecendo por quê? Vamos ver. Existem nas crianças casos mais graves, né? Que faz o diagnóstico em insetoacidose diabética, que é uma coisa rara, mas grave, tá? Que é vômitos incoercíveis, uma dor abdominal, que desidrata tanto que precisa resolver a nível hospitalar. Mas os principais é isso. Muita fome, muita sede, muito xixi e o emagrecimento inexplicado. O diabetes, ele é fator de risco para outras doenças? Com certeza, né? Nas consultas, a gente sempre tem que fazer o rastreio, porque o diabético tem um risco cardiovascular que a gente chama elevado, né? Então, é um fator de risco isolado para ter infarto, para ter AVC, para ter insuficiência cardíaca. Alguns tipos de câncer são relacionados ao diabetes. Fora as complicações próprias dele, né? Que é a retinopatia, que é alteração na retina, podendo levar até cegueira, feridas em perna, alteração na microcirculação, podendo gerar até amputações. Qual que é a melhor forma de prevenir? Exercitando, com certeza. Então, na nova diretriz, eles colocaram diminuir o tempo sedentário. Porque antes a gente pregava atividade física, uma hora, todos os dias. E a desculpa, né? Muitas vezes não desculpa, mas a correria do dia a dia. Academia é caro, sempre tem alguma... Então, hoje eles colocam reduzir o tempo sedentário. O que é isso? Levantar no trabalho, usar a escada em vez de elevador. Levar o filho a pé em vez de carro. E, claro, exercitar também uma hora, com certeza vai ajudar muito. Melhorar a alimentação. Hoje em dia, é muito mais barato e cômodo comer ruim, né? Então, miojo, bolacha recheada, suco de saquinho. É muito mais barato e muito mais fácil. Então, as pessoas no dia a dia, elas nem percebem como estão se alimentando. Mas se para para pensar, está tendo plástico, embalagem, corante em tudo. E açúcar, né? Tudo vem açúcar para ficar mais gostoso. Açúcar e gordura. Então, uma educação em diabetes é o que a gente prega para prevenir. Saber o que é uma alimentação saudável, quanto tempo precisa se exercitar, quanto tempo, quando eu preciso fazer um check-up e optar por escolhas sempre mais saudáveis. Doutora, para a gente terminar, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que você deve ouvir muito no consultório. Diabetes tem cura? Ah, ouço muito. Então, eu posso falar que sim, mas depende da fase que a gente está. Então, muito se fala da cura do diabetes emagrecendo. Então, a gente sempre fala que emagrecendo para o obeso, né? Perdendo 10 a 15%, você já melhora o seu metabolismo substancialmente. Mas para obter a cura, precisamos de um diabetes não tão evoluído. Então, aquele pâncreas precisa estar produzindo insulina ainda. Muito se fala a respeito da cirurgia bariátrica, né? Que as indicações para fazer a cirurgia incluem o diabetes e com o emagrecimento, com a melhora dos hormônios intestinais, há a reversão. Com o emagrecimento também a gente consegue, melhorando os hábitos, né? Melhorando a alimentação. Há possibilidade de cura, mas isso não é para 100%. Precisa ver em que estágio da doença ele está. Se aquele organismo não produz mais insulina, não tem como a gente falar em cura, né? Claro, em reduzir dose, em reduzir complicação, em melhorar a qualidade de vida, isso dá para fazer com todo mundo, independente do estágio da doença. Mas a palavra cura, a gente tem que reservar para aqueles pacientes selecionados. Doutora, eu queria te agradecer, mas queria deixar um convite para você voltar aqui, para a gente continuar esse assunto, porque é muito importante a gente ver muitas pessoas sofrendo muitas vezes por falta de informação. Sim, com certeza. Muito obrigada, voltarei sim. Então, tá jóia. Muito obrigado, doutora. Sucesso. Obrigada a você. Obrigada.